Os trabalhadores não devem ajoelhar, mas pelo contrário, devem organizar e se devem combater estas medidas do Governo, que deve ser convocada imediatamente uma greve geral e fazer essa reivindicação junto à própria CGTP. Essa greve aliás já deveria ter sido convocada logo que foi anunciado o acordo de consultação social e, uma vez convocada, começar a preparar essa ilha junto de todas as empresas, junto de todas as fábricas, junto de cada um dos trabalhadores, também criando uma comissão de luta que inclua os próprios sindicatos, os trabalhadores dos sindicatos da UGT, com as suas anteriores serviços de casa a casa. A realização dessa greve geral é um passo absolutamente fundamental para o que roubo este Governo reacionário e para que os trabalhadores consigam colocar no poder um Governo democrático e patriótico ao seu serviço.